O que é isso? O que é isso? Deixe ele em paz! Deixe minha filha em paz! Pai! Para com isso! Pai! Deixe minha filha em paz! Rojda! 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 Eu estou tentando ficar bem! Muito bom! O Zenara agora é o Arra do clã! Você terá mais conforto! Será melhor para as crianças! Pode ser que no futuro eles venham a ser os Arra do clã! Vamos esperar o melhor! O que houve? Tem algum problema? Eu tenho sim, pai! Um bom trabalho! Aiche! Como é que você está? Estou bem! Comprei umas coisinhas! Eu preciso ir! Estão me esperando! Espere! Eu quero dizer uma coisa! É... Sobre o senhor Dilavé ter sido baleado! Eu falei com o Harun na cafeteria agora há pouco! Eu não posso fazer isso, pai! O Dilavé é como irmão para mim! E se você falasse com o Arra também? Talvez ele escute você! Por favor! Essa é a tradição? Não podemos fazer nada! É a tradição! Mas não existe nenhuma outra solução para isso! Como é que eu posso ser esposa do meu cunhado? Eu não acho justo! Coisas! Equipé de Coisas! Coisas?